O Brasileirão hoje teve mais bolas na trave do que gols. Foram 11 bolas na trave e 9 gols. Fala as esquisitices, né? É, pois é, meu. Eu não tô entendendo o que o Jadson tava fazendo naquele momento, meu. Ah, o Fluminense... Ah, nobre Itadeu, se você está se referindo àquele pequeno entreveiro com o Diego Souza. Que coisa horrorosa! Que coisa horrorosa! Rio de Janeiro, Maracanã. O Fluminense recebeu o São Paulo. E esta poderia ter sido a cena do jogo. A gente não vê isso todo dia. Que isso, rapaz? Que isso, rapaz? O Jadson por um... Eu? Tirou os pés do chão. Qual era o objetivo possível dessa jogada? Impossível dizer. O Jadson levou o cartão amarelo. A cena do jogo também poderia ter sido esta. Que isso, rapaz? Que isso, rapaz? Eu já vi muita gente levando bolada na cabeça. Mas a queima-roupa? No chão? Desse jeito que o Everton chutou no Léo? O destaque poderia ter sido o fogo amigo do Fluminense. O Renato... Bater bem do ladinho e a bola ir para o gol. Sonou, se abateu, se estica, reseto! Não deu. Atrapalhou a cobrança. Ele já estava com a cabeçada engatilhada. O Marcos Júnior veio chegando para trás e tirou a bola do amigo. Muitas coisas acontecendo. Mas o destaque não foi a falta de sincronia do Flu, nem a bicuda da nuca, nem o Cavalinho Diego. O destaque hoje foi a trave. O São Paulo saiu na frente no placar. Mas antes teve que meter duas... ... e apertar as redes. Olha aí! Aí não deu na terceira! Bruno Alves mandou no travessão. Diego Souza chutou o rebote e o Júlio Souza defendeu para o travessão. E só na terceira chance o Éder Militão mandou para a rede. Éder Militão! São Paulo 1x0! O Fluminense quase empatou com um golaço do Léo de primeira! Adivinha por que não entrou? E foi no travessão. Logo depois o São Paulo quase fez o segundo com o Marcos Guilherme. Adivinha? E 30 segundos depois a bola... Vocês contaram aí? Mais uma na trave! Cinco bolas na trave no mesmo jogo. Um só gol. Quer dizer, um não, dois. Porque o Fluminense conseguiu um empate. Pedro! Fluminense 1, São Paulo!